Fala pessoal, Marquinhos aqui com mais um vídeo de Ragnarok Mobile, dessa vez mais um vídeo curto, esse padrão que tenho recebido feedbacks muito positivos Então já deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ajude o canal a bater 20k de inscritos, isso é muito importante Pra que eu continue trazendo conteúdo de relevância pra vocês, aproveite e já nos siga aí nas redes sociais Galera, faça tudo isso agora, é rapidinho, antes da gente começar a abordar o assunto, porque eu sei que você vai esquecer no final Então, dá aquela força aí pro Marquinhos Galera, quando você chega ao level 3 de guilda, então quando sua guilda UPA e chega ao level 3, olha aqui a minha já está level 3 Você desbloqueia a primeira raid da guilda, que nós chamamos de Vahala, tá? Aqui, essas dungeons se chamam Vahala Pra você entrar nela, é necessário que você tenha Silver Medal, e pra qualquer uma das dungeons, cobram 40 medalhas de prata, tá? Então, independente da raid que você vai entrar, 60, 80, 100 e tal, é independente, cobra 40 Silver Medal Então, nós liberamos a primeira raid aqui, tá bom? A primeira Vahala, que é a do level 40 Depois nós vamos liberando, conforme a guilda vai upando, nós vamos liberando as outras portinhas aqui, os outros andares Uma coisa importante, a Vahala, ela é constituída de... são 5 monstros que podem ser todos mini-boss, todos mvps, pode ser variado, enfim, é muito difícil vir tudo igual, né? Um exemplo, 5 mini-boss ou 5 mvps Existem várias combinações que não dá pra saber a combinação Lembrando que cada guilda tem os seus monstros específicos e eles resetam toda semana Chegou o reset aí da segunda-feira, 9 horas da manhã, esses monstros resetam e você pode fazer de novo Marquinhos, posso entrar mais de uma vez na Vahala? Sim, você pode Entretanto, para dropar itens é apenas uma vez Então, se você voltar aqui na Vahala, vai ser mais para ajudar aí os seus companheiros Então, eu vou tentar entrar aqui, olha E ele abriu a portinha Abriu a portinha, eu posso entrar, posso começar a fazer a Vahala Vamos entrar aqui para vocês verem como é Bom, galera, então aqui nós estamos na Vahala É claro, conforme eu for matando os monstros aqui, vai liberando os portais e aí é um labirinto Você tem que descobrir qual que é o caminho para chegar nesses monstros do tipo chefe Lembrando que são 5 monstros do tipo chefe em qualquer uma das dungeons E é claro, conforme o level da dungeon, conforme o level da Vahala A dificuldade dos monstros e os monstros normais, né Porque você tem que limpar alguns mobs, eles aumentam, beleza Então, eu vou sair daqui, porque eu estou sozinho, eu não vou conseguir fazer Foi só mais para mostrar para vocês como funciona Pessoal, vamos agora explicar o porquê você deve fazer a Vahala, quais são os benefícios Quando você vira a primeira classe, um exemplo, se eu virar o ferreiro E eu estiver em uma guilda, eu posso vir aqui nessa Valkyrie e fazer a quest para pegar o monumento de Aesir Que é aquele monumento que você mexe nas suas runas e tudo mais Que é este aqui, o monumento de Aesir Entretanto, você vai perceber que quando você muda de classe mais uma vez Por exemplo, eu virei Mestre Ferreiro Virei classe 2, vamos dizer assim dessa forma, não sei se é classe 1, se é classe 2 Mas vocês entenderam Então, eu virei Mestre Ferreiro, libera novas runas para mim Então, uma coisa importante, algumas pessoas falam Pô, mas não está aparecendo a runa de Poison no meu Mercenário Ah, não está aparecendo a runa de Meteoro no meu Bruxo É porque quando você vira outra classe, um exemplo, eu virei Mestre Ferreiro Você virou Arquimaga, você virou Algoth Tem mais runas para liberar Só que, quando você vem aqui na Valkyrie e fala com ela Ela vai pedir, primeiramente, para você matar uns Orques Arqueiros E depois, olha o que ela vai pedir Se eu falar aqui com ela, olha Ela vai pedir para eu pegar uns Nibelunges Olha que legal, Nibelunges Esses Nibelunges, galera, você dropa dentro aqui das raids Por isso que é muito importante que você faça o mais rápido possível Para que você ganhe esses fragmentos de Nibelung Consiga entregar e liberar o restante das suas runas Galera, uma coisa importante Os Nibelunges dropam dos Boss, tá? Então, dropa de Boss, mini Boss aqui de Vahala Então, é muito importante que você faça Uma coisa muito importante também É que você consegue comprar aqui no Vahala Shop Alguns itens especiais Algumas customizações e alguns equipamentos Então, estou aqui com o Torinho Olha, vamos ver como é que fica esses equipamentos Então, isso aqui, olha Olha como é que ele fica Aqui ele mostra como é que ele fica Máximo HP, mais de 200 E dano em morto-vivo, mais 5% Nós temos aqui também esse rabo Que eu acho ele bem bacana Olha que top Muito legal E aqui tem o preço, né? Preciso de 100 aqui Para a Nibelunges de Vahala Nós temos também esse item aqui Que é bem bacana Principalmente para bruxo Que vai dar dano do tipo vento Seja Trovão de Júpiter Seja Lord of Vermilion Então, olha aqui Dano do tipo vento, mais 10% Para cada refinamento, mais 1% de dano do tipo vento Isso é muito legal É muito importante E tem esses itens aqui de 300 Galera, lembrando que esses equipamentos Eles não dão atributos São skins de equipamentos, tá? Não venha pegar esses itens Achando que eles vão te dar atributos Não São skins de equipamentos Então, olha aqui Se eu colocar, olha que legal Fica muito bonito Aqui, olha O meu machado mudou Se quiser pegar esse outro machado aqui Que eu acho mais bonito Olha lá Show de bola, né? Então são skins Tem skins para todas as classes Todos os tipos de arma Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Da Vahala Achei bem legal Para você upar, é claro A sua guia Não é necessário Que você faça as contribuições Para que sua guilda Chegue no level 13 E você consiga Participar da Vahala Galera, só uma coisa importantíssima De finalzinho O drop da Vahala É melhor do que o drop da Torre Então vale muito a pena Você gastar as suas Silver Medals Fazendo Vahala Porque o drop é muito melhor Você vai dropar muito mais coisas Nós costumamos dizer Que no chinês A nossa esperança Era o Vahala aqui Porque se a gente fosse Depender da Torre Estávamos perrados Então é isso Deixe seu like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E a gente se vê na próxima Um grande abraço Valeu, falou E a gente se vê na próxima